É a história de um ícone contada por quem tinha mais intimidade com o personagem, colegas de trabalho, amigos e parentes. E os fãs de Michael Jackson com certeza já conhecem boa parte desse conto de fadas que acabou em tragédia. Do menino prodígio que trabalhava feito adulto, ao adulto perturbado que agia feito menino. Em duas horas e meia de depoimentos, todos se esforçam para explicar o lado estranho do rei do pop. O cantor de Soul, Jimmy Ruffin, afirma que não foi só por causa do vitíligo que Michael ficou com a pele clara. Ele era um negro vivendo numa sociedade de brancos. Tinha que se adaptar. A sexualidade do rei do pop também é discutida. O ex-empresário Frank Dylow diz que jura sobre a Bíblia que Michael não era gay. O lançamento do documentário aconteceu justamente na semana decisiva do julgamento de Conrad Murray, o médico de Michael Jackson. Mas o diretor do filme, David Guest, amigo de infância do cantor, garante que foi tudo uma grande coincidência e não jogada de marketing. Tito e Reb, irmãos de Michael, estavam em Londres para divulgar o filme e aproveitaram o momento para atacar o doutor Murray. O médico estava trabalhando com um remédio que nunca deveria estar naquela casa. O médico chegou a filmar Michael tomando os remédios. Eu me pergunto, para que ele faria isso? Só podia estar pensando em fazer chantagem com as imagens. Pergunto se a família sabia que a situação estava tão grave. Nós tentamos tudo o que foi possível para fazer com que Michael se tratasse. Tentamos até sequestrar nosso irmão para ajudar. Os irmãos lembram que até 1984, Michael não sabia o que era um simples analgésico. Então, houve o acidente durante a gravação de um comercial. O cabelo do rei do pop pegou fogo. Ele ficou semanas hospitalizado e passou por várias cirurgias para reparar o couro cabeludo. Mas segundo os irmãos, o lado psicológico do cantor sofreu mesmo a partir de 93, quando ele foi acusado de molestar um menino que frequentava sua casa. Na época, o cantor teria feito um acordo milionário com os pais do adolescente para evitar o processo. Em 2003, vieram novas acusações. E para se livrar da cadeia, Michael Jackson pagou uma fiança equivalente a 5 milhões de reais. Ele estava praticamente falido quando enfrentou o tribunal do júri em 2005. Ele nunca conseguiu superar a ideia de que as pessoas continuavam pensando que ele tinha feito aquilo, mesmo depois de ter sido inocentado. Isso é o que dificultou a vida dele. O documentário leva o espectador a acreditar que foi essa acusação de pedofilia que arruinou a vida de Michael Jackson. A partir dali, ele teria começado a sofrer de insônia e fortes dores de cabeça. Passou a se medicar para poder dormir, até nunca mais acordar.